Obrigado. 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 Aibuãn que há, oba-tum-ví-e, Rangir Shilpini, api pilih galo lábano. Aibuãn, Aibuãn, prati-bá vissai-vissai-vissai-ká khala-san-sa-dê. Cielo-ma khala-shilpini-shilpini-antã, Aibuãn kele kia-nua. Então, aibuãn-de, api nanda-kiela kata-garamu. Aibuãn-de, api nanda-kiela kata-garamu. Aibuãn-de, api nanda-kiela kata-garamu. Aibuãn-de, api nanda-k coração, pari-tum-amos, api nanda-k coordinator, Então, eu vou falar sobre isso. Eu me disse que eu disse até lá, eu disse que eu disse que eu disse na sua casa, eu disse que eu disse que eu disse assim, Então, eu vou dizer que eu estou falando sobre isso. E aí E aí E aí E aí E aí Então, porque a praga de silpe e emocionante, porque ele não está sendo um problema. Então, ele não está falando de uma coisa, mas ele não está ficando um problema. o cara a 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